Seus loucos, sejam bem-vindos, setiplayers! Eu sou o Sandalias, mais uma vez estamos aqui E vamos falar daquele filme chamado Host Bem, eu não sei se vocês consideram um filme Quem tá vendo aí o vídeo vai considerar um filme Mas é tipo um curta de uma hora, né? Não sei muito bem, nem tem muito cinema Mas acho que longa-metragem é acima de uma hora e meia Acima de 30 minutos, não sei Agora não sei, mas é um filme muito divertido Sim, não extremamente divertido, mas bom Filme que eu achei legal até Que tem mais ou menos uma hora, mais ou menos, de filme Se chama Host O The Host, acho que é The Host O filme é tipo o... Host, como que seria? Host, o... Tipo o cara que tá dando a festa é o Host Sei lá, não sei explicar muito bem, mas é... Nessa ideia aí Beleza, né? As amigas estão... Como estão em quarentena Não pode sair e tal Estão conversando e elas decidem Ela sempre parece que marcavam uma reuniãozinha pra conversar no Zoom O Zoom é aquele aplicativo, né? Que você consegue botar as fotinhos lá e conversar E pode botar uns vídeos E pode fazer várias coisas, né? Que o... Que eu... Alguns aplicativos não... Não mostram Daí tá, beleza Elas estão lá Conversando e tal Entrando todo mundo Um pouquinho de cada vez E elas estão só aparecendo na cara dela A tela lá Aparecendo atrás delas E elas estão lá conversando E querem beber E conversar E pá E dizendo que estão com uma história da outra E elas meio que ficam falando Uma coisa da outra Ai, a vida dessa pessoa ali tá ruim Olha lá O marido dela tá com a mulher do marido Não devia se juntar na quarentena Agora estão vivendo junto E elas ficam Meio que tendo um convívio de amigos ali Né? Que podem vir a acontecer Aí reuniões do mundo inteiro Talvez até aconteçam assim Né? Que o pessoal não pode sair de casa Não pode conversar Próximo, né? Então Marca Marca esses cal E acaba fazendo Pra o pessoal se encontrar lá Conversar Vem a cara um do outro Falar besteira Beber Fazer festa Sei lá Deus, né? Então, beleza Elas começam ali Se juntar E vai entrando um Entrou, entrou Entrou, entrou E tal E eles vão conversando E tava dando papo Né? Dei uma delas Fala assim Ó, eu marquei um negócio Então que a gente tá Já tinha agendado aí Marquei uma médium A gente vai fazer tipo uma sessão Online no Zoom Uma sessão Com espíritos Tipo Invocar espíritos no Zoom Né? Daí, beleza Dá pra lá Ah, beleza Só que elas ficam todas céticas A gente Tinha só uma Que é a que tinha marcado Com a Com a mulher lá Que Que é a que levava a sério Entendeu? As outras Tavam só levando a sério Ai, posso beber Eu posso falar não sei o que Ai, eu posso ser um Se meu Não sei o que E fazendo piadinha e tal A única que levava a sério Era uma delas De beleza Daí tá A médium entra e tal Os começam a conversar Os começam a perguntar E viram se tem alguém aqui Tem alguém aqui E tá E vem, tem alguém aqui Tem alguém aqui E vai fazendo A Continuando a conversa Meio que As umas rindo As só a outra Meio que Falando assim Puta que pariu Essas minhas amigas Eu não respeito mesmo Não tão só desrespeitando A coitada da mulher Que tá tentando fazer um trabalho aqui Né? Uma coisa diferente Que eu queria Que eu queria fazer Que a outra Essa que chamou A médium É amiga da médium E E acredita muito em espírito E ela acha que tem alguma coisa Na casa dela Então ela meio que queria fazer Já pra Pra fazer tipo Um descarrego na casa dela E as outras amigas Também tá acompanhando Junto com ela, né? E elas tavam Cada uma na sua casa Então elas tavam Todas separadas, né? E beleza Elas começam lá A conversa Fazer o carreiro Ah, daqui a pouco A mulher Que é a médium Cai Some Da cal Elas falam assim Ah, o que aconteceu? Né? Sumiu a mulher Não sabe por que Eles não conseguem mais falar com ela Tá, deu Manda Liga pra ela Ah, não É só cair Minha internet tá ruim Falhou Não tô conseguindo Entrar mais de novo Agora Então se precisar Coisa me liga Mas Tá tudo certo, né? A gente fez lá e tal E beleza Ela desliga Daí uma das meninas Revela que Que estavam procurando Um tal de Jack Né? Só que esse Jack Que ela falou Que morreu Na verdade não existia Ela inventou Esse tal de Jack Não existia ninguém Com esse nome Que ela nem conhecia Nenhum Jack Então tipo Ela inventou Uma pessoa morta Pra poder chamar Nessa sessão Daí tá ali Começa a acontecer Várias coisas Estranhas Na casa delas E apaga a luz E começa a ver vulto E começa a aparecer as coisas E elas começam A gente consegue ver Só pela câmera De cada um Então Não dá pra ver A casa inteira Dá pra ver Só no Pelo menos Um primeiro momento Né? A gente consegue ver A primeira parte Ali só A cara delas Parada ali Forçando E elas começam A ficar com muito medo E coisas Ah, mas Não sei o que O que tá acontecendo Isso aqui na casa E tal Na casa Tá acontecendo isso E uma lá Que é uma Que é bem cagona Lá Que não queria fazer Começa a se assustar E depois Eu vou no banheiro E tal Daí Ela vai no banheiro Daqui a pouco Não aparece mais a mulher Desligo Ligo pra ela Não consegue falar com ela Daí Daqui a pouco Ela começa a bater A cara Na parede No monitor Na mesa E começa a bater Só que Ela tem uma proteção de tela Ela bate A proteção de tela Soma E volta Fica indo e voltando Fica mostrando Essa proteção de tela Indo e voltando Indo e voltando E fica acontecendo Várias coisas bizarras Com todas Né? E esse filme Não sei se vocês já chegaram a ver Mas tem aquele filme ali Amizade desfeita Um Porque o 2 ficou bem bosta Pra mim Eu achei que ficou bem bosta Mas o 1 Fiquei até legalzinho O 2 Eu achei que sim Muito forçado O 2 na verdade Eu achei um jogo Um filme muito forçado Tentaram meio que jogar Aguela abaixo Várias coisas do filme Que eu acho que não ficou bom Daí tá Daí O Daí elas começam Acontecer alguma coisa Vai morrendo Uma em uma Né? Que esse tal Jack Que elas invocaram Né? Aí começa a matar elas Até a Hayley liga Pra Médio E fala assim A Médio Ai não sei o que A menina inventou o Jack Esse Jack Que ela queria chamar Nem existe Daí a mulher Dá uma 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 chamada nela Fala assim Vocês não deviam ter inventado Uma pessoa que nunca existiu Agora vocês chamaram Alguma entidade Algum que se manifestou Na casa de vocês Agora vocês estão marcados Essa unidade vai Se manifestar E vai atacar vocês O tempo que for Que quiser Né? Daí começa a morrer Uma a uma De coisas estranhas E as meio que começam A filmar as mortes Não diretamente Mas filmam Né? Então daí começa a morrer E morre um E morre outro Até que sobra A primeira Que fez a brincadeira Lá do Do Jack Que ela Vaza de casa E vai atrás Da Da Hayley Né? Que é o A que Que chamou a A Médio Né? Ela vai atrás da Hayley E Fala assim Hayley sai de casa Sai de casa E a Hayley some da câmera Ela sai da casa dela Vai recorrendo Pedal Porque ela morava próximo Né? E invade a casa da menina Lá pra achar a Hayley Porque achou que a Hayley Estava morta também Né? Daí elas vão lá E começam a fugir Daí aparece a tal entidade Elas tão lá E pá E pá E pá Até que No final Elas tão numa sala escura Né? Elas jogam um robertor lá E cobre a tal entidade Daqui a pouco Morre todo mundo E morreu todo mundo Só que tipo O Zoom não pago O Zoom free Ele tem um tempo Pra poder correr Entendeu? Tipo aquele Eu não sei qual o tempo de call Acho que é uma hora Se não me engano Então Dentro daquela uma hora Você tem aquela uma hora grátis Se você Atravessar a sua hora A chamada simplesmente cair E você E acabou Não vai ter mais nenhuma chamada E não vai conseguir fazer aquela chamada ali Vai ter que fazer outra Então tipo O filme tem essa uma hora Acho que atravessa um pouquinho Até passa um pouquinho Não sei qual o tempo Não sei qual o tempo exatamente Na chamada Né? E quando acontece essa Essa queda assim É quando o bichão vai lá Pra matar as meninas lá Que tinham sobrado No final do filme Que tava na casa da Hayla É a Emma A Emma e a Hayla Tava lá O zumbi Vai pular pra cima dela Acaba a chamada E aparece O pregrade now Pra poder Comprar o software Pra poder ter mais tempo E fazer mais chamadas E fazer mais Coisa com o aplicativo É um filme interessante Bebe um pouco da água Dos amizades desfeitas Modifica um pouco Né? É um filme feito Todamente na quarentena Então não Praticamente não teve nenhum contato Dirigido tudo A distância Né? Mas foi um filme legal É um filme divertido Ainda tem um pouco De originalidade Né? Porque passa um pouco Bebe na água Dos amizades desfeitas Mas não tem aquele negócio Do Skype É outro aplicativo Né? Tem um tempo Curto É Eu acho que é um pouco Desnecessário Às vezes É Mostrado dentro da casa Da pessoa Mas ou E não E não chega a mostrar A entidade que mostra Mas sempre estavam Dando sustinho nelas E tava Susto Tá Mas eu achei o filme legal Interessante É O filme que recomendo Vocês às vezes Chamar o The Roast Ou Roast É um filme curto De uma hora Não é curto não Porque uma hora Não é também curto Mas é um filme de uma hora Né? Você vai gostar de ver É um filme rápido Não é um filme E que te prende Assim um pouco No filme Então é um filme Que consegue ver De boa E você pode vir a gostar Ou não Depende muito Do seu gosto pessoal Né? Mas depende muito Do gosto pessoal Você pode vir a gostar Ou não Mas recomendo vocês ver Deixe o seu like Se inscreva Deixe o comentário Se você já viu E até Bóis Se inscreva no canal